E aí galera, hoje irei ensinar vocês a como trocar o cursor do seu site ou blog, deixando ainda mais legal. Vou dar um exemplo aqui do meu blog, pra vocês verem que está totalmente mudado. Está aqui azulzinho, combinando com o blog. Subindo o mouse, ele troca automaticamente. Voltou pra página, ele já troca consequentemente. Como vocês vão obter essa setinha, o cursor? Vocês vão aqui nesse site aqui, o cursorforu.com. Vou deixar no link da descrição do vídeo, né? Pra vocês aí acessarem. Depois que vocês abrirem o site, vocês vêm em categorias, vocês escolhem. Aí dependendo, né? Do gosto de vocês. Aí fica o seu critério. Como vocês podem ver aqui, tem bastante. Eu vou aqui aonde eu estou acostumado, só pra dar um exemplo. Vou o cursor aqui. Vocês aí, né? Escolhem a setinha que vocês querem. Eu vou escolher essa aqui só pra dar um exemplo. Escolheu? A setinha está aqui que você escolheu, né? Bem, o site aqui também, ó, como vocês podem ver, já mudou. Aí como vocês vão, né, colocar essa setinha lá no site ou blog de vocês? Vai ser através do código HTML. Você descendo aqui um pouco, né, a página. Vocês vão ver aqui na primeira opção. Aqui tá o código. Vocês vêm dentro dessa caixinha aqui. Vocês selecionam tudo. Ou dão um Ctrl A aí, que é melhor. Já seleciona tudo automaticamente. Copio. Vou dar um Ctrl C aí. Vou lá no seu blog ou site. Vou colocar aqui no meu blog mesmo, só pra vocês terem uma noção de que funciona mesmo. Isso aqui é um blog de teste. Está totalmente vazio, ó. Como vocês podem ver, o cursor tá normal. vai fechar. Vou lá fechar e vou adicionar, né, o código. Layout. Adicionar um gagjet. HTML Javascript. E cola aí, o seu código. Feito isso, está aqui, né, o seu código. Salva aí. Salvar organização. E visualizar o blog. Vou esperar carregando aqui. Aí, pessoal, ó. Já, né, mudou a setinha, ó. pra vocês verem, né, que funciona realmente. Aqui, ó. Subindo mais, ela volta ao normal. Descendo, né, ela muda. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês aí tenham gostado dessa dica, pra deixar aí, né, o seu site ou blog bem bacana. É isso aí e fique com Deus e valeu!